E vai abençoar toda a tua casa, toda a tua família Porque o Senhor já está contemplando qual é a tua dificuldade Está vendo a fé que está dentro do teu coração E segundo aquilo que está dentro do teu coração É o que vai acontecer Então muito cuidado nos dias de hoje Com o fermento dos fariseus Que querem fazer o povo desacreditar Que não existe mais milagre Que não existe mais libertação Que não existe mais sinais de Deus E ficam pedindo sinais Mas eles mesmo não acreditam Louvado o nome santo do Senhor Muito cuidado, creia no Senhor Porque o Senhor deixou escrito Deixou registrado aqui o Senhor Tudo aquilo que Ele fez Eu digo não tudo, mas muitas coisas que Ele fez Para que nós possamos acreditar Para que nós possamos confiar Para que nós possamos basear a nossa fé E saber que o mesmo que Ele fez no passado Ele também pode fazer na minha vida Ele entrou na casa de Pedro Quando Ele encontrou a soca de Pedro queimando em febre Ele repreendeu aquela febre E a febre saiu Ele se encontrou com um endemoniado de Gadara E diz a Bíblia que Ele libertou aquele homem Daquela legião de demônio E aquele homem ficou no seu estado normal E Ele disse Vai para os teus E fala com grandes coisas Deus fez em teu favor Aleluia! Ele também se encontrou com a mulher pecadora Onde os seus acusadores Estavam acusando ela Para matá-la pedrejada Louvado seja o nome do Senhor E Jesus disse Ah, qual dentre vós O primeiro que entre vós Estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar Chega o primeiro a tirar pedra contra ela E diz a palavra de Deus Que foram se retirando Um por um E só ficou a mulher E Jesus olhando para aquela mulher E a mulher olhando para Ele Jesus disse Mulher, aonde estão Aonde estão os teus acusadores E aquela mulher disse Ninguém Ninguém ficou? Não Aleluia! Ninguém te condenou? Não Eu também não vou te condenar Mas eu vou te dizer Uma palavra Você vai E não peques mais Aleluia! E diz a Bíblia que aquela mulher Aceitou a mensagem de Jesus E ela foi E ela se converteu E aceitou a fé em Cristo Jesus Louvado seja Deus Jesus faz o impossível Aquilo que era impossível para os homens Era impossível para os homens Aquela mulher ser salva Era impossível para os homens Aquela mulher se converter Aquela mulher mudar de vida Mas para Jesus Não há dificuldade Eu não sei com quem você está passando luta Dentro da tua casa Da tua família Mas eu sei de uma coisa Que diante de tudo aquilo Que está acontecendo O Senhor tem poder Para fazer a diferença Para mudar Dentro da tua casa Para fazer a mudança A transformação Para salvar Para transformar Dentro da tua casa Louvado seja Deus Quando ele encontrou com a viúva de Naim Diz a Bíblia Que existia uma cidade chamada Naim Havia uma viúva naquela cidade A qual Quando Jesus passou no meio dela Dela Na cidade Ela estava levando o seu filho Para ser enterrado Morto O seu filho estava Dentro do caixão E Jesus chegou E viu aquela multidão Todo mundo triste E ele parou Aquele enterro E disse Para E todo mundo Teve que parar Quando Jesus fala Tem que acontecer Alguma coisa Aleluia E quando Jesus Quer falar Não adianta Não importa Quem seja Pode ser Branco Pode ser Moreno Pode ser Influente Pode ser Menos Influente Pode ser Rico Pode ser Pobre Pode ser Filho de gente Importante Pode ser Filho de gente Menos importante Não importa Quando Jesus Quer falar Ele fala E ponto final Porque ele tem A autoridade Para falar E ele falou Para esse enterro Aleluia E disse para a mulher Não chore Disse para aquela mulher Não chorar E disse para o jovem Jovem Levanta E diz a Bíblia Que o jovem Levantou E ele entregou Ele Para sua Mãe Ele sabe O porquê Está fazendo Alguma coisa Na sua vida Ele sabe O porquê Está falando Com você Alguma coisa Talvez você Está numa caminhada E nessa caminhada Também há decepção E nessa caminhada Também há angústia E nessa caminhada Também há tristeza E nessa caminhada Também há choro Há decepção Há luta Há dificuldade Há enfermidade Mas Jesus está dizendo Não temas Crê somente Porque eu sei E estou no controle Dessa situação E tem o poder Para solucionar Agora é só confiar É só seguir A ordem É só Falar e fazer É só fazer Tudo aquilo Que ele Vos mandar Certa feita Ele foi para um casamento Faltou o vinho Faltou a alegria No meio da festa Aleluia Ele é o Senhor Da provisão Aleluia Ele providencia Aquilo que necessita Na tua festa Na tua casa Na tua família Diz a Bíblia Diz a Bíblia Que diante Daquela festa De casamento As boldas De Caná Da Galileia Diz a Bíblia Que acabou o vinho Todo mundo parou Parou Acabou a festa Acabou tudo Não tem onde comprar mais E a mãe de Jesus Disse para Jesus Acabou o vinho E disse para os empregados Fazei tudo Quanto ele Vos Falar Fazei tudo Quanto ele Vos Ordenar E Jesus Ordenou eles Que fosse pegar Água Pegasse as talhas E enchesse de água Até o final E eles encheram E Jesus Mandou que eles Enchessem E levassem Até o mestre sal Somente uma palavra De Deus Para a tua vida O suficiente Para acontecer A paz A alegria A harmonia A solução Que você tanto espera Que você tanto precisa Deus quer te dar Nessa noite Somente uma palavra Aleluia E diz a Bíblia Aqueles Empregados Naquela festa Levaram as talhas Cheias de água E levaram ao mestre sala Quando entregou Na mão do mestre sala A água já estava Transformada No vinho Melhor Aleluia Oh aleluia É na hora Exata É na hora Realmente Na hora Principal Né Que o mestre sala Ia Ver se realmente O que que tinha Dentro daquela cidade Se era água Ou se era vinho Ele constatou Que o melhor vinho Estava naquelas talas Diga glória a Deus Sabe o que eu aprendo Nessa noite Deus tem o melhor Para a tua vida Deus não tem coisa Deus não tem a metade Das coisas não Deus não tem o pior não Deus não tem nada Deus não tem coisas Para te trazer tristeza Deus não tem coisas Para te dar Que vai te Atrapalhar Deus não vai te dar Coisas Para te Entristecer Para te Aborrecer Ele não vai te dar Coisas piores Não Hoje em dia Você chega numa loja Você compra um objeto E tem uma marca Que é melhor E a outra Que é menos E a outra Que é inferior Aquela E você As vezes Está com pouco dinheiro Compra a marca Inferior E quando você Chega em casa Você vê Que aquele Algo que você comprou Tem pouca durabilidade Porque você comprou De uma marca Inferior Porque você não estava Com dinheiro suficiente Você comprou De uma marca Inferior E aquilo vai ter Pouca durabilidade Aleluia Vai durar Talvez um mês Talvez uma semana Oh glória a Deus Mas se você tivesse Comprado da melhor Você teria Uma durabilidade maior De seis meses Um ano Dois anos Três anos Diga glória a Deus Oh aleluia E o que Deus tem Para aquele Que busca o Senhor É aquilo Que é de melhor É aquilo Que não acaba É aquilo Que permanece No nome do Senhor A Bíblia nos dá Um exemplo claro De que Deus Dá o melhor Para Deus O povo de Israel Quando estava passando No deserto Na prova Na dificuldade Na aprovação Na escassez Diz a Bíblia Que a roupa Do povo Que passou pelo deserto Não acabava O calçado Também não acabava Sabe por quê? Porque Deus Dá para o seu povo Sempre o que é De melhor Aleluia Diz a Bíblia Que Sadraque Mesaque Abidinego Foram lançados Na fornada De fogo ardente Mas quando eles Foram lançados Eles ficaram lá dentro Mas eles não morreram Sabe o que estava Lá dentro? O homem O quarto homem Da fornada Estava lá O Senhor Estava aguardando eles Sabe por quê? Porque Deus Não deixa o seu filho Perecer Não deixa o seu povo Perecer Não deixa o seu filho O seu povo Aleluia Sofrer dano Ele sempre tem o melhor Para a nossa vida Em qualquer ocasião Em qualquer circunstância Da tua história E da tua vida Deus sempre vai te dar o melhor Deus sempre vai estar Ao teu lado Para te guardar Para te proteger Para te renovar Diz a Bíblia Que Daniel Foi injustamente Aleluia Fizeram um complô Armaram uma história Contra Daniel Armaram Aleluia Arapuca Vamos dizer assim Para Daniel Ia ser lançado Na cova dos leões Mas diz a Bíblia Que quando ele caiu Na cova dos leões Os leões não ficaram Mais com fome Aleluia Deus tirou a fome Dos leões Aleluia E quando o rei Foi lá de manhã Para...